E aí rapaziada do YouTube, beleza? Eu vou estar postando uma nova música do grupo Bom Gosto O nome dela é A Casa Caiu Vamos lá A Casa Caiu A Casa Caiu A Casa Caiu A Casa Caiu Eu vou encerrar, eu vou te chamar, 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 eu O que eu sonho? Olha galera!